E aí galera, eu sou a Gisele, lida empreendedora do Grupo Esmeralda, tenho um canal Mãe Caseia e Agora que pertence à distribuição Providência e o Distrito Aliança. E vim mostrar o quê? Tortinha Express, receita rapidinha da Gi. Aqui na cidade sempre vende essas massinhas já prontinhas de pastel, gente. Eu costumo comprar muito delas pela praticidade, agora com tortinha mais ainda. Tem uma massinha aqui, minha recota caseira, tá? Que a Gi já fez, tem lá no canal a receitinha, olha aqui ó, picotinha, fresquinha, maravilhosa. Daí eu venho aqui com minha outra massinha, ponho por cima, tá? E aí a gente só faz isso aqui ó, apertou, bonitinho, já que você quiser, tá? Ó, apertou, apertou, apertou. E aí, 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 tá pronto galera, o Tortinha Express. Rapidinho, você tem uma tortinha? Daí, galerinha, é só pegar a geminha, passar por cima de todas as tortinhas e levar ao forno, hein? Galerinha, 20 minutinhos depois, olha que bacaninha que ficou a minha tortinha no Tortinha Express. Agora eu vou me deliciar, tá? Um beijo, até mais. Fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.